Você está procurando uma casa aqui no interior de São Paulo, dentro de um condomínio, aonde tenha uma área verde preservada? Você vai poder ouvir os pássaros, a natureza bem pertinho de você? Uma casa onde tem piscina, academia, mini mercado e próximo de tudo que você imaginar? Eu sou o Vanderlei Gomes, o corretor de imóveis aqui da cidade de Indaiatuba e eu quero mostrar a sua casa agora. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu trago para vocês essa casa maravilhosa. Ela tem 211 de terreno, 163 de área construída. Ela tem essa fachada da cor cinza, uma fachada moderna, contemporânea, uma garagem aonde cabem dois carros. E é interessante que essa garagem tem essa estrutura metálica. Um portãozinho lateral. Eu estou no condomínio chamado Mantova. Olha só onde fica a área de lazer desse condomínio aqui, pessoal. Um condomínio consolidado, com academia, piscina, mini mercado, salão de festa. Fica perto do Parque Mirim aqui em Indaiatuba. E também tem fácil acesso ao parque ecológico, ao centro da cidade. Sem falar para vocês, pessoal, que é um condomínio cercado por uma área verde. Imagine só você morar de frente a essa área verde aqui. Vocês estão ouvindo as cigarras cantando? É a natureza bem pertinho de você, da sua família. Você está procurando qualidade de vida? Sossego? Eu quero apresentar a sua nova casa. Eu vou começar pelo paisagismo. Aqui você tem uma árvore chamada Oiti. Uma grama esmeralda, conhecida como Santo Agostinho. Cróton variagato. Agave dragão. Pordocarpus. E aqui você tem um Buda, dando boas-vindas a quem entrar na casa. Uma janela com pele de vidro. Esquadria de alumínio preto. Deixa eu mostrar para vocês de frente. Olha só, pessoal. A vista que você tem de dentro da garagem para a frente da casa. Uma área verde preservada. Nós temos aqui uma porta em alumínio preto, pivotante, com esse puxador. Nos convidando para entrar. Sejam todos muito bem-vindos. Olha esse piso, pessoal. Um piso porcelanato amadeirado. Um pé direito alto. Nós estamos na sala. Uma sala a dois ambientes. Sala de TV. Sala de estar. Na entrada da casa você tem esse lavabo. Pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês para o acabamento. Olá, pessoal. Tudo bem, gente? Está um calor aqui em Dayatuba, pessoal. Está quente aí na sua cidade também ou é somente aqui em Dayatuba? Eu amei essa parede aqui em 3D. Olha só, gente. Um domus permitindo entrar muita luz. Deixando o ambiente bem iluminado. A casa está preparada para energia fotovoltaica. Está preparada para boiler também. Olha só, gente. Essa sala. Olha que sala linda. Um painel. Uma sala bem iluminada. Nesse ambiente aqui você tem a sala de jantar. É uma casa. Que foi construída para você e para a sua família. Aqui você tem essa porta de correr, esquadrilha de alumínio preto. Em L. Daqui a pouquinho eu vou chegar no espaço gourmet. Tem um quadro aqui. Me parece que é a Santa Ceia. Jesus e os seus discípulos. Uma bancada para uma refeição rápida. A cozinha você tem esse planejado. Fogão coquetop. Um forno elétrico. Cuba inox. E olha a vista que você tem da sua cozinha para a sala de jantar. Nesse ambiente aqui fica a lavanderia. E o bacana é que a lavanderia tem essa janela aqui. Onde permite você ter uma vista para a frente da casa. Gente, olha que corrente de ar gostosa que está entrando aqui. Eu queria que vocês estivessem aqui agora para sentir o que eu estou sentindo. O portãozinho lateral que eu mostrei para vocês. Nessa outra porta aqui fica a dispensa de alimento da casa. É muito bacana você ter uma dispensa ao lado da cozinha. A casa está com a documentação em dia. Então aceita financiamento bancário. Olha só a integração dos ambientes, pessoal. Você moraria aqui? Vamos continuar porque temos muitos conteúdos para mostrar para vocês. Então aqui você tem esse banheiro social. Com aquela parede de destaque e colmeia. Um nicho. Muito bacana. E nesse ambiente aqui, pessoal, é um escritório. Como vocês estão vendo aqui. Mas vocês podem fazer mais um dormitório. Tem essa porta-balcão automatizada. Ao lado você tem esse dormitório. Com essa janela automatizada. Já vem com o roupeiro. Pesquise aí. Condomínio Mantova. Pessoal, esse condomínio está perto de tudo aqui em Dayatuba. Numa região das colinas. Tem o Parque Mirim. E também está próximo do Parque Ecológico. Próximo. Escola Particular Objetivo. Vamos conhecer a suíte dessa casa. Olha que suíte generosa. Uma suíte bem grande. Eu sei que o comprador está assistindo agora a esse vídeo. O que você está achando do tour que estamos fazendo nessa casa? Deixe aqui embaixo o seu comentário. Aqui você tem essa porta-balcão automatizada. Onde a luz entra sem pedir licença. Mas não acabou. Uma porta de correia. Onde fica o closet. Cheio de gavetas. Com esse espelho generoso. Ar-condicionado. Todos os ar-condicionados da casa ficam, tá? E aqui nesse ambiente. É o banheiro da suíte. Não é uma graça, pessoal? Um banheiro charmoso. Um painel. Onde o proprietário colocou uma TV. Eu vou sair por aqui, gente. E aqui você tem a área de lazer. O interessante é que a casa tem uma privacidade. Um chuveirão. Tá funcionando? Gente, olha isso aqui. Parece uma cachoeira d'água. Um piso antiderrapante. Você tem um espaço gourmet. Não pode faltar o espaço gourmet na casa. Uma mesa de apoio. Uma churrasqueira de vidro. A carvão. E a você que ainda não é inscrito no canal. Inscreva-se. E você, juntamente com a sua família, verão imóveis espetaculares. Como esse aqui que eu estou acabando de mostrar. Você que procura uma casa com um quintal bem grande. Olha só o tamanho desse quintal. Estou te apresentando o teu futuro lar. O teu futuro lar. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, gente.